A promoção aguardada pela população, o Moarama Liquida, inicia hoje. Os horários de atendimento serão quinta e sexta-feira, das 8h às 18h e no sábado, das 8h às 13h. O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama, Celso Zolim, garante que tem lojas com até 70% de desconto. A expectativa é boa. São três dias de Moarama Liquida, nesta quinta, sexta e sábado. Sábado o comércio é aberto até às 13h. O Moarama é pólo de uma região de mais de 500 mil consumidores. E toda vez que se tem uma campanha no comércio de Moarama, os consumidores ficam atentos para isso e participam. E como o comércio, nesses três dias, está trabalhando com descontos que chegam até 70%, os consumidores, na verdade, vão estar aproveitando essa oportunidade e fazendo as suas compras no comércio de Moarama. Estão participando desta promoção as lojas associadas à CIL, sendo identificadas por bandeiras. A perspectiva é que as vendas aumentem em 30% nestes três dias de liquidação. O comércio de Moarama representa 80% do produto interno bruto, sendo a maior fonte de renda de Moarama. Legenda Adriana Zanotto